Música Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal mais uma vez E hoje, mais um Aprenda em Minutos Mas vai ser um pouquinho diferente Eu já fiz o vídeo das regras do Sagrada E agora eu vou fazer o que? Vou fazer uma partida do modo solo do Sagrada Vou explicar ali o que muda no setup O que muda nas regras, que é pouca coisa E vou fazer uma partida Acompanha aí e dá uma olhada, tá? Espero que não vá perder Mas eu acho que eu vou, tá? Porque é difícil Valeu pessoal, aproveita Muito bem pessoal, vamos fazer então uma partida solo do Sagrada Já preparei o setup aqui E vou explicar o que muda Primeiro são só dois objetivos públicos E tu tem dois individuais Mas no fim do jogo tu só pontua por um deles Eu já escolhi meu vitral Repara que eu não peguei as fichinhas As pedrinhas aquelas de recurso, né? De bônus, de privilégio, desculpa E abri três objetivos O número de objetivos é de acordo com o grau de dificuldade Se tu quer jogar num grau de dificuldade extremo Tu usa só uma Fácil, cinco Então tu valia de um a cinco Eu botei três pra ficar no meio termo Como é que funciona o jogo? O jogo vai ser o seguinte Vai se dar em dez rodadas Como a outra Só que a pontuação que eu tenho que vencer Vai ser a pontuação da soma dos dados Que sobram aqui na trilha de pontuação Vou pegar, vou somar E depois vou fazer a minha pontuação e ver Bom, eu vou pontuar só uma dessas Cada espaço vazio é menos três Pontuação daqui e daqui E é isso, tá? Ah, e as ferramentas pra usar o seguinte Eu vou usar dados Então, por exemplo, essa ferramenta tem que usar um dado azul Essa um dado vermelho e essa um dado azul Usou ela, descarta ela e o dado não vale mais O que faz cada uma das que eu tenho aqui? Essa Re-role todos os dados do acervo de compras Isso só pode ser usado no seu segundo turno Antes da ação de compra Então eu tenho que fazer um turno No segundo eu posso re-rolar os dados Mova qualquer um dado da sua janela Ignorando a restrição de valor Você deve obedecer todas as outras restrições E mova até dois dados da mesma cor Que sejam de cor correspondente De um dado presente na trilha de rodadas E tem que obedecer todas as restrições Então tem que ser uma cor que já esteja aqui Pra eu poder mover Então tá aqui o saquinho Eu vou sempre rolar, pessoal, quatro dados Um, dois, três, quatro dados Ih, tenho bastante azul Rolo quatro dados E aí eu vou escolher dois pra jogar Lembrando que eu tenho que cuidar lá Pra não deixar a pontuação muito alta Bom Como é que a gente começou aí? Começou com C Eu vou pegar esses seis aqui Vou botar já aqui O primeiro tem que ser na borda Tá? E eu vou pegar esses cinco azul Que é bom pra mim O azul pode ser uma das pontuações E aí esses dois aqui Eu já fiz sete pontos Primeira rodada já Sete pontos Vamos lá Agora vem o amarelo Outro seis verde E o resto tudo é quatro Tentar jogar com esses seis aí Eu vou fazer o seguinte Como o diagonal vale ali Eu vou botar um seis verde aqui Na diagonal Pode E já vou botar esse quatro amarelo aqui Já me elimina aquele quatro ali Sobrou dois quatro Uh, a pontuação tá ficando alta lá Vamos lá Ó, mais quatro dados Virei Um seis vermelho agora Cinco roxo Olha Eu vou tentar não deixar a pontuação Crescer muito lá Então eu vou fazer o seguinte Eu vou botar uns cinco roxos aqui Que eu já vou fazendo cores diferentes Que é a pontuação E esses seis vermelhos Eu já vou botar aqui Pra matar essa pontuação do vermelho Vou tentar matar essas restrições aí Acho que não tem nada Que me vale a pena por enquanto Quatro e três Aquela restrição ali Talvez seja bom eu eliminar Usando a ferramenta, né Porque usando a ferramenta Ah, eu vou usar a ferramenta Nessa rodada Deixa eu pensar como Tá, eu vou ter que usar uma ferramenta Aqui não vou deixar esse seis vermelho Eu vou usar pra iluminar isso aqui Ou eu posso re-rolar um OV2 Ou eu posso botar esse seis vermelho em jogo Eu posso botar aqui Não, eu vou fazer isso Eu acho que não vou me afobar Eu vou botar esse seis vermelho aqui Que já me garante quase a linha ali Aí eu tenho roxo e verde Um cinco verde Olha, esse cinco verde Pra eu fazer uma pontuação menor lá Não é ruim aqui Porque ele entra na diagonal É cor diferente E esses dois vão pra lá Fazer uma pontuação um pouco menor Lá em cima nessa rodada Né Quatro dados de novo Ó, sobrou um vermelho E os amarelos aqui Os amarelos são interessantes Pra mim Bom Deixa eu pensar Esse amarelo Eu vou botar aqui, ó Pra matar aquela restrição do três Aqui eu faço seis pontos lá Né E lá eu faço outra Né O que que eu vou fazer? Seria interessante botar esse cinco, né Eu posso botar ele aqui, ó O três amarelo Eu posso botar aqui Eu já fecho a linha também Não é ruim O um vermelho eu não vou usar com certeza Eu vou acabar não usando aquela ferramenta Tô vendo O que que tem aqui? Aqui é uma casa branca Eu vou fazer o seguinte, ó Pra eu usar aquela ferramenta Não desperdiçar ela Porque só falta aquele espaço ali Eu vou fazer o seguinte Eu vou gastar esse cinco aqui Aí eu vou mexer esse seis vermelho pra cá Porque eu posso E eu vou ignorar a restrição de valor Usando aquela ferramenta E aí Esse três amarelo Eu vou colocar lá em cima ou embaixo Eu posso colocar aqui Ou aqui Vou colocar aqui Lá não Também não vai dar diagonal Aqui eu escuro a chance de uma diagonal É bom Vai ser aqui Tá Não Vou botar lá em cima Mas ó Vou botar aqui em cima Tá E esse cara foi o único que sobrou dessa vez Então ele fica ali E esse aqui E essa carta Estão fora do jogo Tá Seis amarelo Mas eu vou pegar Ah não posso botar ali O seis amarelo Na verdade amarelo Eu preciso de mais um Pra botar aqui Mas deixar Passar um seis amarelo É complicado São seis pontos Porque eu tô vendo Que eu vou ir pro amarelo aqui Acho que eu não vou deixar passar não Vou perder os pontos da linha Azar Porque eu vou botar um seis amarelo Bom Eu posso talvez tentar mexer ele depois Ou eu posso Ah não posso agora Então Vou pegar esse seis amarelo Vou botar aqui E agora eu tenho um três verde Que já não me adianta muito Na primeira linha ali Eu tenho um roxo Que eu não posso E eu tenho um três amarelo Ah vou botar um três amarelo aqui Fazer apontação Opa Esse aqui é um três Três amarelo Tá bom Sobrou só quatro pra lá Não foi ruim Ah eu ainda posso Re-rolar os dados Podia ter feito isso agora Não Não podia Porque eu não tinha dado azul Ó Agora tem dado azul Tá Acho que eu vou pegar esse cinco roxo Pra botar aqui Uma linha Eu já perdi Certamente Eu não posso usar esse quatro azul aqui Porque aqui tem um quatro Eu posso re-rolar o roxo e o verde Se eu fizer isso aqui Eu vou gastar nove pontos Não tem muito mais também Eu posso mexer dados Se eu usar isso aqui Eu poderia mexer dados Que dados eu mexeria Vale a pena Dede Mexer algum dado Eu teria que botar esse cinco verde Aqui pra fazer a diagonal Eu tô com pouca diagonal Ou aqui Não Aqui não Que vai matar a minha linha Nove pontos Numa rodada É bastante Eu tenho que usar aqueles dados Eu vou mexer o roxo aqui Vou botar esse roxo aqui Cinco roxo Só faltam três rodadas Pessoal É Tô fazendo uma boa pontuação No amarelo Ah Não saiu nenhum azul Vai Saiu um monte de roxo Um monte de amarelo Me dei mal Pessoal Bah Me dei muito mal Agora Eu não posso botar amarelo Em nenhum lugar Aqui eu não posso 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 Então esse dado eu já não posso jogar Esse Os três roxos Eu posso jogar Opa São dois, três roxos Mas se eu jogar ao mesmo tempo Os dois Eu perco a pontuação De linha Bom Um roxo eu posso botar aqui Eu não posso usar Eu não posso usar nem ferramenta Para rolar alguma coisa Então eu vou botar um roxo aqui E eu não posso usar ferramenta Porque eu não tenho dado E esse três Aí eu vou ter que Eu poderia botar Não, não poderia Não posso Não posso nem encaixar nenhum deles Putz Me dei mal aqui pessoal Não posso encaixar nenhum deles Vou ter que passar a vez Três dados Faltam duas rodadas Já perdi uma Já não vou completar o vitral Opa Não vou rolar tudo de novo Não saiu dado azul de novo pessoal Isso é um problema para mim Esse quatro vermelho me serve aqui Fechei uma linha Mas que horror Que horror Não posso jogar esses roxos ali Não posso usar os roxos Não, esse roxo eu até posso usar Não, não posso usar Vou perder Acho que vou ser humilhado nesse jogo Tô sentindo que vou ser humilhado nesse jogo Eu vou jogar esse dois verde então Será que vale a pena Não, vale a pena sim Vou botar esse dois verde aqui Na esperança da última rodada Mais 10 pontos Eu não vou Eu vou ver se eu Ah, tem que vir uns dois azuis aí Eu vou deixar aquele azul vazio ali E vou tentar usar Ó, vem os dois azuis Isso aqui vem o vermelho Ah, eu preciso de um vermelho lá embaixo Tá Calma lá Vamos pensar aqui agora Última rodada Esse seis vermelho Encaixa perfeitamente aqui Tá O que que eu posso fazer? Eu posso mexer dois dados Até dois dados, né? Eu posso tentar O que que tem aqui embaixo? Uh, aqui é branco Eu acho que eu vou gastar um azul Pra mexer esse azul pra cá Que daí eu consigo completar aquela linha E aí eu não vou completar essa daqui Não, mas tudo bem O problema é que eu não completo aquela ali também Não sei se é mais negócio Eu posso botar esse quatro azul lá E esse seis vermelho aqui É bom pra mim essa jogada Só que eu precisar gastar pelo menos Um desse Desse dado aqui Né? É Eu posso botar o três azul aqui também Se eu botar o Eu posso botar o três azul aqui Aí eu posso gastar o outro azul Eu tô pensando em fazer menos ponto lá em cima Não, por isso que eu Eu posso botar o três azul aqui E eu fecho aquela linha de cima Aí o quatro azul Eu teria que gastar Não, mas eu não posso botar vermelho O negócio é eu botar quatro aqui Eu vou ficar com o espaço vazio com certeza Essa linha aqui já tá perdida Então o negócio é eu tentar fazer essa Mas aí eu perco essa Só tenho um dado azul Que dúvida cruel Bom, não vou ficar enrolando Pro vídeo não demorar muito Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o seguinte Eu vou botar esse três aqui E eu vou fazer uma jogada arriscada Pra diminuir um pouco a pontuação Que é É, eu posso arriscar menos É, eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu vou usar essa daqui Pra eu movimentar dados Eu vou movimentar esse dado aqui Tem vermelho lá? Tem vermelho Então eu vou movimentar esse vermelho pra cá Mova até dois Deixa eu ver se eu vou movimentar o outro Não, não tem por que movimentar o outro Essa foi uma Já eliminei ali E aí esse seis vermelho Que é o outro dado Eu vou encaixar aqui E aí esse dado vai pra lá E aqui elimina Eu acabei não usando uma das ferramentas Que teria sido importante Talvez naquela hora ali Eu devia ter usado de qualquer jeito Porque é um dado a menos que vai pra lá Saiu bastante azul no início Vamos ver assim Quantos pontos eu tenho que bater Então aqui, pessoal Sete com três Dez Aqui eu tenho Mais oito Com mais dois Mais dez Aqui eu tenho Quatro com quatro Oito Com mais dois Mais dez Já deu trinta aqui Aqui eu tenho sete Mais Opa, isso aqui era um quatro, né? Sete Aqui tem mais dez Quarenta já Aqui eu tenho mais dez Cinquenta Cinquenta e nove Pessoal, apontação alta Acho que não conseguirei Mas vamos lá Vamos começar lá Pelos Públicos aqui Então, linhas coloridas Essa primeira linha não é colorida Eu achei que era Agora que eu vi que não é Me dei mal Só fiz uma Ih, eu vou perder Bah Eu não vi que tinha esses amarelos aqui Mas tudo bem Faz parte Então, aqui eu tenho seis pontos E aqui também não Eu teria feito diferente de jogada Eu teria tirado esse verde daqui Sei lá Bom, seis pontos só Ih, eu vou tomar um laço Seis pontos Vamos ver as diagonais Vou primeiro nesse sentido Um, dois Três, quatro Cinco, seis, sete Agora no outro sentido Oito, nove, dez Onze, doze E eu acho que é isso Mais doze pontos Então eu vou pra dezoito Tá? Agora os individuais Que são os amarelos São dez aqui Mais nove São dezenove Dezenove com dezoito Trinta e sete Né? E eu ainda perco três pontos daqui Trinta e quatro Nossa, pessoal Então eu tomei um laço bonito aí Acho que eu tive um pouco de azar Não, tive um pouco de ruindade mesmo Tá? Mas essa é a ideia do jogo Tem que superar aquela pontuação Eu tinha que ter feito dez Vinte, trinta, quarenta Cinquenta e nove E eu fiz Trinta e quatro Ficou longe, hein? Ficou bem longe Acho que eu não esqueci nada Os objetivos O individual E descontei ali Aquele ponto Certo, pessoal? Mas só pra vocês terem uma ideia aí De como é que é o O Sagrada no modo Solo Né? Acho que eu Me dei mal nessa última aqui Se eu tivesse feito Mais uma linhazinha Mas não ia dar de qualquer jeito Certo? Valeu, pessoal Até o próximo vídeo Aquele abraço Transcrição e Legendas por Quintena Coelho